Miley Cyrus testa positivo para SARS-CoV-2, estou me sentindo bem, então não se preocupe comigo. Miley Cyrus está se sentindo bem. A cantora de Parindeusa foi ao Twitter na sexta-feira e revelou que pegar o Covid vem com o território, como um artista que viaja pelo mundo para apresentações e conhecendo fãs. Ela tweetou, viajando pelo mundo, tocando para 100 mil pessoas por noite e conhecendo centenas de fãs por dia, as chances de contrair Covid são muito altas. Eu tenho Covid agora, mas definitivamente valeu a pena. Alguns minutos depois desse tweet, Cyrus garantiu aos fãs que ela está se sentindo bem. Infelizmente, por causa disso, estou perdendo Janice Fund, o que é péssimo porque é uma instituição de caridade que é super importante para mim e meu amigo Steven Tyler. Estou me sentindo bem, então não se preocupe comigo. Desculpe Steven. Walk This Way, outra vez. Janice Fund é o evento beneficente de Steven Tyler, por meio de uma festa de exibição do Grammy. Ele está sendo realizado este ano no Hollywood Palladium. Cyrus estava programado para dar uma performance especial. Janice Fund é uma iniciativa filantrópica destinada a trazer esperança e cura para meninas que sofreram o trauma de abuso e negligência. O 64º Grammy Awards acontecerá no domingo, 3 de abril, às 20hpt e será transmitido ao vivo pela CBS. Acompanhe em etoline.com tudo o que você precisa para se preparar para a maior noite da música, incluindo como assistir, artistas do Grammy, e muito mais.